Eu não tinha um olhar lagrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando eu adorçava meu pranto e meu sono Um bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde que eu odeio Com saudades do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de patas Como um galo quando havia Quando havia galos noites e quintas Mas veio o tempo negro e a força fez comigo O mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje canto muito mais Hoje canto muito mais Hoje canto muito mais Hoje canto muito mais E ative o que vem Hoje é a palha Hoje muda Hoje é o dia Hoje cobram Hoje é a palha Hoje é o dia Hoje é o dia O dia Hoje é o dia